Olá pessoas lindas do meu canal, voltei! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Gostaram da cor do meu cabelo? Meu cabelo, olha, está cinza, só a raiz que está loira, porque a minha raiz estava grande, aí meu cabelo estava loiro, aí tinha saído tudo, não estava mais platinado, meu cabelo estava loiro, aí eu pensei comigo, tinha comprado a tinta, tinha comprado a tinta, vou passar a tinta no cabelo, olha a tinta, essa é a tinta que eu usei, essa é a segunda vez que eu uso essa mesma tinta, que é da Beauty Color 1212, é, olha, entendeu? Aí falei assim, para vocês verem que eu passei mesmo a tinta, olha, tem um negócio aqui, a chugirinha minha, aí pensei comigo, como a raiz estava grande, tudo grande, né, que assim, a raiz que eu tinha cortado aqui, estava parecendo uma cor natural do meu cabelo, aí eu pensei comigo, vou pintar, né, já que a raiz está grande, tá, eu tenho tinta aqui, por que não? Aí falou assim, vambora, e fui pintar, galera, e aí, olha a cor que ficou. Aí vou secar agora o secador, já que eu mostro para vocês como é que vai ficar a cor dele, tá bom? Aguardem aí, pessoal, já volto. Olá, pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Voltei, pessoal, voltei, voltei, voltei. Se quiser jogar, vem, vai ter que arriscar, vem, vai ser sim ou não, ou não, ou não, que tudo sabe que é me gustas, má. Ah, a louca, tentando cantar espanhol agora, viu? Tentando cantar, né, tentando, que só sei um poquito espanhol. Então, gente, olha, sequei meu cabelo, como vocês podem ver, sequei, ó, tô sequinho, tá? E por incrível que pareça, meu cabelo tá muito macio. Por isso que eu gosto de pintar sempre com a Beauty Color. Não é fazendo propaganda, não tô ganhando pra fazer propaganda, tá bom? Não tô ganhando pra fazer propaganda, tá? Eu uso Beauty Color, tá? E a Altamoda, são as duas tintas que eu mais uso no meu cabelo. É a Altamoda e a Beauty Color. A Altamoda, eu sempre uso 12.11, da Altamoda também, que é loiro, ele tá a mesma cor, tá? Só que eu comprei da Beauty Color, que eu já tinha passado a primeira da Beauty Color, que eu vou passar a segunda da Beauty Color. Eu não fiquei com medo de misturar as roxinhas. Vai que não é compatível, meu cabelo cai daí, né? Caga no meu cabelo e daí. Mas, enfim, ó. Essa é a cor que tá meu cabelo. Tipo, um cinza, eu acho, um cinza escuro. Um roxinho com a breve tintura de um roxo. Ó, a minha raiz tá loira, tá? Porque eu não vou passar a segunda mão da tinta na raiz, porque eu estou com medo de cair o meu cabelo. Tá? Então, não vou passar. Vou deixar ele loiro assim mesmo, ó. Não tá esquisito, é bom que ele não fica toda a mesma cor, dá um toque de amarelado, assim, na raiz. E ó, a minha cara, pura espinha, né? Pra passar uma maquiagem pra disfarçar, né? Mas, enfim, é isso, pessoal, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Por favor, nunca te pedi nada, pessoal. Se inscreve no canal para eu sempre postar vídeo, fazer vídeo. Mais vídeo. Me incentivem, tá? Não adianta eu ficar se matando fazendo vídeo e ninguém tá assistindo, nem tá nem aí. Passou. Mas, enfim, tá? Mesmo que eu continuo fazendo vídeo, eu vou postar no YouTube. Esse vídeo eu vou postar imediatamente no YouTube, tá bom? Vou editar aqui, juntar a outra parte, com a primeira e a segunda parte. Isso. Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.